Estão oficialmente abertas inscrições para a primeira extensão da Amazon que irá te ajudar a precificar. O primeiro sistema específico para a Amazon, desenvolvido e criado por vendedores de Amazon para vendedores de Amazon. Nesse vídeo eu vou te apresentar a Zinx, a extensão Amazon para te ajudar a analisar mercado, precificar, saber se vale a pena ou não entrar no Buy Box, precificar do zero ou pegar um produto existente e realmente colocar seus preços. Além de estimativa de vendas de produtos campeões dentro da Amazon, tudo isso em uma extensão com preço super, super, super baixo que irá valer muito a pena. Eu vou te apresentar, falar o preço, detalhes, como contratar, pontos positivos e negativos, tudo isso nesse vídeo de agora. Bora para a tela do computador, para quem não sabe o Zinx é uma extensão do Google Chrome que funciona ao você acessar o site da Amazon.com.br acessando qualquer produto, então vou colocar um produto aqui como referência e a gente vai analisar o mercado desse rolo adesivo flash limp. Então acessei aqui o produto dentro da Amazon e eu quero saber se eu comprar um fornecedor esse rolo por R$10, vai valer a pena. Será que eu consigo concorrer? Será que eu consigo entrar na Buy Box? Será que a Amazon está vendendo? Será que não? Vamos lá então, eu vou abrir aqui, clicar no ícone do Zinx, abrir a extensão, ele já vai puxar o meu CEP, caso esteja o meu CEP aqui, ou eu posso colocar qualquer outro CEP também, vamos colocar aqui 013, qualquer outro CEP que ele vai puxar. Todo o preço de logística basicamente é baseado no CEP, então é importante você preencher o seu CEP. Além disso, ele já puxa o valor do Buy Box do produto, eu vou colocar aqui o custo R$10, vamos supor que eu vou pagar R$10 nesse produto, e vamos supor que eu pague 5% de imposto. Lembrando, se você é MEI, você paga 0, é só colocar 0 aqui. Se você é simples nacional, você paga uma alíquota a partir de 4% até 12% e se for lucro presumido ou lucro real, você tem que verificar com a sua contabilidade qual a previsão de imposto que você pode colocar. Lembrando então que eu coloquei aqui somente o custo do produto e o imposto e o CEP, e aqui já vem para mim todas as logísticas quanto de lucro eu teria nesse produto se eu vendesse por R$29,90. Então vendendo por R$29,90 no FBA e pagando R$10, eu sei que eu teria um prejuízo de R$0,74. Mas Bruno, da onde que vem todas essas despesas de R$30 em uma oferta? Eu coloco aqui no izinho e eu já vejo a oferta aqui, todos os meus custos, eu consigo verificar realmente os custos que eu tive para ter esse prejuízo. Eu sei que eu vendendo no FBA on-site eu teria R$9 de prejuízo, eu sei que eu vendendo no DBA eu teria R$8 de lucro, 29% de margem, e eu sei que na logística vendedor eu venderia com até 47% de margem por esse preço, tá bom? Sendo assim, se eu quero vender no FBA, o que isso significa para mim? Que pagar R$10 nesse produto estaria muito caro. E eu consigo vir aqui e ir analisando quanto eu teria que pagar. Ou também eu posso fazer o processo inverso, eu posso vir aqui e mudar o valor anunciado para saber se eu pagar R$10 e vender por R$39,90, será que eu tenho o lucro desejado? Vamos ver aqui na nossa calculadora do Zinx se vale a pena vender por R$39,90 e pagar R$10 no produto. Sendo assim, o Zinx já traz para a gente, se a gente vender por R$39,90, pagar R$10 a gente teria uma lucratividade legal de 18% do FBA e nas outras funções. Além disso, além disso, olha que legal, gente. No analítico você consegue prever, prever uma estimativa de quantas unidades aquele produto está vendendo por dia, além de uma estimativa do faturamento total que ele já teve, o número de avaliações, quantos dias ele foi criado, isso daqui ajuda bastante, se está no FBA ou não, se é vendido pela Amazon ou não, o peso, dimensões e o número de vendedores que estão disputando essa buy box. Tudo isso irá te ajudar a analisar se vale a pena ou não entrar nesse produto, além do ranking desse produto nesse exato momento. Agora, pô Bruno, eu comprei um produto parecido com esse ou qualquer outro produto, nesse caso dessa função que eu vou te mostrar agora. Você não precisa estar acessando um produto, só com o Google Chrome aberto você já consegue acessar. Você entra aqui no precificador ou na função precificadora e coloca a categoria do seu produto. Então, a minha categoria é a casa, o peso do meu produto é esse, a altura é esse, a largura é esse, o comprimento é esse. Além de eu pagar um imposto de 5%, o meu CEP é esse, o custo do meu produto é R$10, e a margem que eu quero ter, isso é incrível, gente. A margem que eu quero ter no produto, ou seja, se você está precificando o seu produto, eu quero ter 20% de margem. Aqui já vai mostrar em todas as logísticas por quanto você deve vender. Se você quer ter 20% de margem nesse produto aqui que você está precificando, você deve vender no FBA por R$40,08, no DBA por R$25,41 e no FBA OnSite por R$55,66. E em breve a logística vendedor irá aparecer aqui também. Possivelmente, se você contratar, já vai ter aqui a logística vendedor. Bruno, mas quanto que custa isso? Quanto que custa ter uma extensão que irá ali facilitar o seu dia a dia dentro da Amazon? O preço de venda dessa extensão é anual, então você vai pagar por ano, uma vez só, e vai usar à vontade. Todas as atualizações que vier, que estão vindo muita atualização para o Zinx, você vai receber inteiramente de graça, vai atualizar automaticamente. E o preço dele durante um ano é R$119,90. Sai menos de R$20,00 por mês e é muito interessante tudo o que vai trazer para você a Zinx. Sendo assim, recomendo demais você conhecer agora mesmo. Entra aqui no site da Zinx, que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. Contrate agora mesmo e tem 7 dias de garantia, tá? Se você não gostar, por algum motivo, você pode pedir devolução em 7 dias sem perguntas. 7 dias você usa, não gostou, devolve. E a sua garantia é incondicional antes que você me pergunte. Mas tem teste grátis, gente, R$119,90 por ano para começar. Tá muito barato. Essa extensão aqui valeria R$200,00, R$300,00 e vai valer um dia. Mas, por enquanto, no preço promocional, você pode testar por 7 dias. Você contrata, não gostou, pede a devolução, não tem problema nenhum. Eu acredito que é quase impossível você não gostar dessa ferramenta, porque tá muito simples de mexer e vai ajudar muito no seu dia a dia seller da Amazon. Perfeito? Espero que tenha gostado. Não esquece de avaliar o nosso vídeo, curtir, indicar, compartilhar. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!